Souza Ramos Leste Concessionária Mitsubishi, onde você vai encontrar toda a linha Mitsubishi 0km e também vai encontrar seminópolis revisados com garantia. Sônia, pra começar eu vou falar de 0km. O que você tem? Pajero IOSC, completíssima. Várias cores, a pronta entrega. Cambio automático aqui, certo? Automático e mecânica também. Ao lado, Pajero Sport. Diesel Turbo Intercooler, automática. Automática também pronta entrega. Pajero Full Top, você tem aqui quase todas as cores. Quase todas as cores. É só você escolher e vem a ver também de perto o lançamento. L200 GLS, 4x4 GL também. E aqui no Auto Shopping Leste, eles têm uma pista pra você fazer o test drive, não é isso? Isso, com segurança. Com quase 3 mil metros pra você experimentar qualquer carro novo ou seminovo? Seminovo ou 0km. Agora, pra você comprar, preste atenção, com 50% de entrada, vocês vão fazer o quê? 24 fixas, uma taxa apenas de 1,99. Tá, pra você comprar um carro 0km ou seminovo, aí você escolhe. Vamos começar aqui com um exemplo de seminovo. Galant VR 99, esse é o Top e motor V6 completo. Custava quanto? 55 por apenas 52. 52 mil reais. Lógico, você pode trazer o seu carro, dar como parte de pagamento. E ótima avaliação do seu Zab. Boa! Ao lado, Pajero GLS 99, a Top completa. De tabela? 67 por apenas 62.800. E pra terminar, tem uma Pajero Sport 99. 58 por apenas 56 mil. Aqui, na Souza Ramos Leste, Mitsubishi, Avenida Aricanduva, 5.555, no Auto Shopping Leste, atrás do Shopping Aricanduva. O telefone é? 6723-6600. 6723? 6600. Bem. 9600. 9600. 11600.